Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid. O Zen Game está firme e forte aí. Eu fui lá buscar gasolina, fui buscar mais combustível lá. É um caminho entre aspas simples, só não ser fechado por uma horda de zumbis, mas foi tranquilo. Só que é o seguinte, eu quero entrar aqui numa nova era aqui, que é a era das armas, e para isso eu preciso de armas. Vamos dar uma olhada lá como é que estão minhas plantações. Deixa eu só usar aqui o andar até para não fazer cagada. Olha os zumbis vindo atrás de mim ali. Pode ir correndo mesmo. São 9h50 da manhã, eu preciso dar uma olhada lá como é que estão as plantas, porque se elas estiverem já na situação de colheita, a próxima seria as sementes né. E eu preciso de sementes de volta que eu perdi toda a minha plantação de repolho. Infelizmente, olha os zumbis lá embaixo. Perdi toda a minha plantação de repolho, então vai ser complicado agora. Mas tudo bem, ainda tem bastante coisa. Opa, deu uma corrida aqui a mais aqui. Estourei na parede. Supertei sem querer o botão duas vezes. Tá, o morango ainda não deu nada. Ele ainda está ali na... Como é que está aqui a situação? A batata eu acho que ela já está pronta para colheita. Colheita. Deixa eu ver aqui. É, ela já está pronta para colheita já, mas ela ainda não está dando sementes. Ela muda aqui. Então, inclusive aqui também, ó. Esse aqui não está pronto para colheita ainda não. É, só regar. Deixa eu ver como está as informações aqui. Acredito que já esteja regado. É, bem regado. E o tomate também, ó. Ainda não está pronto para colheita. Beleza, então dá tempo de ir pirulitar por aí. O meu plano é o seguinte. É, eu tenho aqui, ó. Deixa eu dar pausa aqui para não perder muito tempo. É, onde que é mesmo? Acho que é... Aqui, ó. Aqui. Essa daqui é a delegacia. Então, lá deve ter algumas armas, pelo menos. Não vai ter muita coisa, né? Porque nessa dificuldade aqui o loot é meio raro e escasso. Mas é um local que com certeza vai ter armas e munição de uma quantidade razoável. E para ajudar, aqui nessa região aqui, difícil vai ser pegar isso aqui, né? Porque a densidade demográfica dessa avenida aqui de zumbis, de respawn de zumbis é muito alta. Mas se eu conseguir trazer os zumbis pelo menos para essa área aqui, lateral aqui, ó, para queimar eles, aí já dá um adianto já. Então, a minha ideia aqui nesse episódio aqui seria vir realmente aqui na delegacia aqui e fazer uma limpeza lá. Né? Não hoje, né? Tem que esperar mais um dia passar aí porque... Vambora. E aqui vai demorar ainda para dar sementes aqui, essas plantas aqui. Então, eu só vim conferir em que estágio elas estavam. Né? Por enquanto ainda está... Está tranquilo. Eu não consegui nem descer aqui, pô. Aí. Vamos voltar lá para casa agora. Já gastei metade do meu fôlego. Bom, eu estou com alguns peixes aqui na geladeira. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Colhi rabanete, ó. É... Colhi um pouco de batata também, né? Porque eu estava ficando meio na vontade aí de batata. Deixa eu ver como é que está o personagem aqui agora em termos de... De alimentar. Essas bandagens aqui já pode remover, né? Acho que já está tudo curado já. Isso aqui é do último episódio. Remover, remover. Aí, pronto. Está tudo ok. Deixa eu jogar esses panos fora daqui. Cadê? Pano sujo. Beleza. Eu estou atualmente com 87 quilos, ó. Então, eu estou já começando a ficar pesado. Então, o ideal é que eu realmente agora dê uma cessada nos peixes, né? E comece a comer mais verduras, né? Para... Já, inclusive, minha barra de calorias aqui está vazia, ó. Então, está tranquilo. O que eu fiz aqui entre esse episódio e o outro? Que ia perder muito tempo fazendo e eu resolvi não mostrar... Olha o tanto de zumbi. E eu resolvi não mostrar gravando. Deixa eu usar o andar até aqui, mano. Senão vai dar muito ruim. Aí, vamos embora. Não tem problema gastar o fôlego, tá? Porque eu vou... Eu vou dormir ainda hoje. Fiz o caminho aqui, ó. Por cima aqui das árvores. Um caminho seguro. Até a minha área de pesca. Deixa eu afastar aqui a câmera. Olha lá, ó. E aí, lá na frente, lá de onde faz a pesca. Lá no meu cantinho lá, secreto. Eu coloquei uma corda lá, um... Como é que é o nome? Ai, caramba. Caí. Putz. Aí não, né, Marcelo? Estava indo tão bem. E eu estava usando o andar até, hein. Ele caiu usando o andar até. Aí, está vendo? Aí eu consigo descer por aqui, ó. Consigo descer por aqui e pescar lá tranquilo, ó. É uma ida e uma volta segura eu tenho nesse local aqui. Só que agora eu vou ter que voltar para casa. Ainda bem que eu não gastei todo o fôlego, né? Cai, chegou a machucar, será? Não, só perdi vida mesmo um pouquinho. Mas tranquilo. Eu vou voltar aqui. Agachar. Tem que passar correndo pelos zumbis. Não posso gastar muito. Ixi, Maria. Está tudo ali, ó. Está tudo enfurnado ali. Tentar passar um pouco mais longe. Caramba, essa queda aí, realmente, eu não esperava não, viu? Foi uma queda estranha até, eu diria. Vou voltar por aqui, ó. Dar uma corridinha braba. Ó, não consigo mais correr, ó. Acabou o fôlego. Eu posso até ficar em pé, então. Aqui atrás provavelmente... Ixi, tem zumbi sim, ó. Caramba. Ok, sobe. Isso, está tranquilo, está tranquilo. Tudo ok. Olha, fez até musiquinha. Perfeito. Então, o meu plano, tá? É ir lá naquela... Na delegacia lá e se pá, né? Pegar alguns livros lá. Para isso, eu tenho que me armar. Deixa eu pegar aqui um coquetel molotov que eu tenho aqui. Equipa na mão primária. Um isqueiro. Equipa na secundária. Certo. Tem mais alguma coisa que eu deveria levar daqui? Tem semente de morango ainda. Semente de rabanete, que é pouco. Ok. Essas aqui são as armas primárias. Eu tenho 37% desse isqueiro, mas eu tenho mais isqueiro aqui em algum lugar. Vou levar o machadão, né? Vou levar o machado. Equipar ele nas costas. Equipar ele nas costas. Certo. E... Dormir. Né? Aí eu como de manhã e já saio direto. Para a gente fazer um estrago lá naquela região lá. Vambora. Para a gente fazer um estrago lá naquela região lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais? Tchau, tchau. Tá 12. Ih, tá vindo mais um. Derruba, 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 derruba. Olé. Vou sair aqui de novo num lugar mais... Que eu consigo controlar melhor. Aí, pronto. Próximo. Aí. Ufa. Deixa eu ver. Espingarda. É muito pesado pra ficar levando esses negócios aqui. Muito pesado. Precisa saber o que tem de munição na reserva de armas, né? Vem mais alguém aqui além deles? Não, né? Não. Vamos lá. Na manha do gato. O que tem aqui nos armários? Sapato, protetor de ouvido, uma maleta sem nada dentro. Camiseta do delegado. Saco de lixo. Preciso levar. Preciso levar que eu preciso fazer mais locais de armazenamento. O que tem aqui? Outro saco de lixo. Venha. Vamos ver nos corpos desses zumbis aqui o que veio. Caneta. É uma cueca. Deixa eu beber uma água. Encher minha garrafa d'água. Ó, já deu uma cansadinha já. O que é aqui? Opa! Aqui é a reserva de arma. Munição de espingarda. Munição de magno. Pistola. Não vai ter muita coisa, não. Não adianta ficar feliz, não. Carregador. Bandoleira. Ok. Falei que tá praticamente vazio aqui. O que tem aqui pra gente? Bastante munição, hein? Manda tudo pra caixa. Alça, bandoleira. Beleza, vamos embora. Vamos levar tudo o que der. A espingarda não vai rolar. Eu tenho uma em casa. Eu tenho uma espingarda em casa. E aqui, provavelmente, só vai ter documentos. Tesoura, folha de papel. Folha de papel. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Quero ver se eu encontro a chave dessa viatura. Essa aqui é a chave daqui, né? Não é a chave da viatura. Não é a chave do carro. Bolsa de viagem. Tem o que dentro? Semente de girassol. Não cabe mais nada. Posso comer, né? Semente de girassol direto. Dá uma matadinha na fome. Essa chave aqui não é a chave da viatura, tá? A chave da viatura é a chave assim. A chave de carro. Essa aí é a chave de casa. Aqui é o xilindró. O que nós temos aqui? Nada. Uma sala de interrogatório. E aqui, saco de lixo, venha. Nem cabe mais nada aqui. O que eu posso tirar daqui que tá ocupando muito espaço? Nada, né? E eu trouxe as ferramentas, não era pra ter trazido não, mas tudo bem. Folha de papel. Bebedouro, hein, mano? Bebedouro é top, hein, pra ter em casa. Poderia tentar levar esse bebedouro. Cigarro. Pegar tudo. Aí, beleza. Peguei todo o cigarro. Quatro da tarde. Se eu for embora agora, eu ainda chego durante o dia em casa. Folha de papel no chão. Putz, a chave da viatura não vai rolar. Mas eu sei agora onde tem uma viatura top pra pegar. Mais cigarro. Beleza. Nada aqui. Certo. Então, aí agora... Vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Porque eu não sou besta. O que eu posso fazer também? Eu posso tentar dar um search em volta do carro pra tentar encontrar a chave. Hum, tá cheio de zumbi já lá. Eu vou ter que tomar umas vitaminas aqui pra diminuir esse cansaço. Pelo menos ali no ponto de eu não ficar mais cansado. Ficar abaixo ali da barrinha. Vou ter que torrar essas vitaminas. Eu tava guardando elas por um bom motivo. Parece que o bom motivo chegou. Pra diminuir minha barra de cansaço. Opa! Ih, que filha da mãe. Tá bom. Vamos na porrada, então. Toma. Sai. Toma. Sai. Aê, pô. Toma. Não levanta, não. Fica no chão. Acho que eles ouviram lá de cima. Droga. Não era isso que eu queria. Deixa eu tentar dar uma despistada neles aqui. Ou então eu vou com o machado, né? Machado é... Eu consigo limpar bastante zumbi. Deixa eu só quebrar essa lança. Usar ela aqui até onde der. Não veio muito zumbi, não. Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui. Espero que não veio nenhum atrás. Aí, matei mais um. Aquele treininho de lança valeu a pena, né? Vai, tia. Aí, matei mais um. Aí, vai dar, vai dar, vai dar. Veio um palha das costas. Droga. Tá. Ok, essa quantidade de zumbi eu consigo lidar. Tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, mano. Dá a lançada. Isso. Quebrou a lança. Agora é machado. Toma. 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 Ah. Toma. Isso ia bater fraco já, pô. Aê, boa. Mata, mata, mata. Droga. Mata, mano. Aê, pô. 118. Foi crítico. Toma. Beleza. Show. Deu pra controlar. Aqui que eles droparam de bom fósforo. Sempre bom. Mais um revólver. E mais um zumbi. Ainda bem que deu tempo de tomar o calmante, né? Pronto. Certo. Eu posso tentar aqui, ó. Machete. Uh. Uh. Equipar na mão primária. Agora falou meu nome. O que mais? Mais ninguém, né? Vou dar uma olhada aqui. De novo. Que eu não lembro de ter visto a bateria. Situação da bateria. Ela tá... A condição 70%, mas ela tá descarregada totalmente. Tá. O tipo de bateria que ele usa... Deixa eu remover a bateria. Pronto. Remover a bateria. Vou só ver aqui. É uma bateria pesada. É a mesma do meu carro. Agora eu preciso tentar encontrar... A chave aqui em volta. Aí eu tenho que usar o modo de... Deixa eu só equipar de volta aqui minha... Machete. Pernamon primária. Aí, beleza. Vamos ver se eu consigo dar sorte aqui de encontrar. É... Investigar área. Ativar o modo de procura. Vamos ver. Eu sou... Eu não sou tão ruim assim em procura não, viu? Eu tenho alguns pontos de experiência ali na procura. Vamos ver. Tá. Eu acho que eu tenho alguma chance de encontrar sim, viu? Esperar aqui pra ver. É, parece que não vai rolar não. Acho que só tem uma chance mesmo de encontrar com o modo de procura aqui. E não rolou dessa vez não. Porque acho que não dá mais pra encontrar nos matando zumbis perto do carro. Hum, tá vindo um monte ali, ó. Isso é ruim. Beleza. É uma bateria do tipo pesada. Eu tenho bateria do tipo pesado. Ok, pode parar de investigar. Ué, vai ficar no modo de investigação agora pra sempre? Mano, eu voltei. Eu vou voltar cheio de munição. E com o machete. Então, acho que já tá de bom tamanho, né? Só preciso voltar aqui com uma bateria. Combustível eu tenho. Ou então, sabendo fazer ligação direta, né? Que eu acho que seria o mais inteligente pra eu não largar um carro aqui. Eu voltaria a pé até aqui. Sabendo fazer ligação direta. Acho que tá na hora de eu treinar a ligação direta já, hein? Vamos voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Agora é só pegar o caminho de volta. 7 da noite. Acho que dá tempo de chegar lá durante o dia ainda. Vambora. Bora. Tô voltando. Chegando aqui em casa já. Nossa, os zumbis estão muito dispersos. Estão muito dispersos. Tá estranho. Vou voltar pra cá. Na manha. Os itens estão assim no chão. Porque eu mudei uma opção lá do jogo. Dá pra mostrar os itens no chão. Sem ser o formato 3D. Deixa eu desligar aqui o carro. Descer. Dar um olé aqui em todo mundo. Certo? Se eu passar por aqui, eles vão ficar grudados no gerador. Chamar eles pra cá. Dar uns gritão aqui. Pra eles virem pra cá. E aí eu vou distrair eles. E volto por aqui. Dessa forma. E aí eles vão ficar distraídos agora ali com... Com o gerador. E eu posso subir tranquilão. Cadê minha corda? Ah, não é aqui não, pô. É lá atrás. Tem zumbi aqui não, né? Tem. Mas eu vou perder essa corda. Não vai ter jeito não. Bora. Cheguei em casa. Beleza. 9 e meia da noite. Deixa eu dar uma olhada no meu loot aqui. A opção pra fazer isso aqui é que eu queria ver se eu encontrava a chave, tá? Mas não tava no chão mesmo não. Porque às vezes não dá pra ver. Essa opção aqui, ó. Exibir item 3D. Aí aplicar. Aceitar. Tá vendo aí? Volta os itens agora 3D, ó. Vamos ver aqui o que eu trouxe. Bandoleira. Caixa de munição. Eu nem parei pra olhar lá, né? Trouxe sacos de lixo também. Deixa eu jogar os sacos de lixo aqui no chão. Aí. Deixa eu ver. Duas pistolas. Eu tenho aqui uma... Um rifle. E cadê minha... Eu tinha uma 12. Não tinha... Hum, acho que ela tá lá no porta-mala. Ela tá no porta-mala do carro. Caramba. Tá. Vamos dar uma olhada como é que tá as plantações. Vamos lá. Aproveitar aqui ainda que tá... Tem um pouco de iluminação ainda. Pra dar uma olhada aqui se mudou alguma coisa. Não mudou nada. Ainda tá igual. Ainda demora mesmo, tá? Demora realmente. Bom, mas encheu todos os meus reservatórios de água. Isso é bom. Ok. Voltar pra casa. Dormir. Né? Que amanhã é outro dia. Vou dar uns tiros amanhã. Amanhã eu tô maluco. Agora com mais calma. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente conseguiu trazer de lá da delegacia que não foi muita coisa. Começando aqui pela bandoleira. Né? Isso aqui não funciona mais no jogo, né? Isso aqui não funciona mais. Isso aqui foi removido do jogo. Agora trocou pelo cinto de munição. Que aí é... É... Projétil comum, né? Ou então... Os projéteis de... De espingarda. Né? Isso aqui não tem mais aplicação no jogo. Só até a build 41.65, eu acho. Agora nós estamos na build 41.78. Então realmente não funciona mais a bandoleira. Então é lixo isso aqui. Já trouxemos coisa inútil. Aí fora a bandoleira. É, tá como bandoleira mesmo. Inclusive eu não sei nem por que que ela veio como bandoleira de munição. Porque... Eu acho que o mapa já tinha sido gerado quando... Bom, não sei. Não sei. Mas essa bandoleira aqui ela não funciona mais mesmo não. E ela tá com o visual ali do cinto de munição, né? Ela não tá com o de bandoleira mais. Pode ver que caiu os três ali no chão. De forma diferente. Aí nós temos a munição de 0.308. Que quem usa essa munição é a própria M14. Eu tenho uma M14 aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma M14 aqui. Deixa eu jogar esses itens no chão. Ó. Tem uma lança aqui na mão que tá vacilando. Pão Machado também. Que tá pesando aqui à toa. Aí, beleza. Desse saco de lixo aqui junto com esse outro. Tá bagunçado, hein? Aqui dentro tá bagunçado. É apocalipse zumbi mesmo, né? Aí aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho esse rifle M14 aqui. Ele tá no osso. No osso, no osso, no osso. Mas lá no meu furgão, eu tenho uma... Eu tenho uma M16, né? E aqui em algum lugar dentro da casa aqui, eu tenho quase certeza que eu tenho uma espingarda. Eu só não lembro onde eu coloquei ela. Ou tá lá no carro lá fora também. O M14 tá aqui. O M14, ele é mais forte que o M16. Né? Em termos de potência, o M14 é mais potente. Deixa eu já equipar ele aqui nas costas. Aí, beleza. Deixa eu soltar aqui também o... O machete aqui. Aí. Agora eu fiquei encafifado, viu? Onde é que eu larguei a minha espingarda? O beisebol, taco de beisebol tá aqui. Eu acho que eu deixei ela em algum lugar no carro. Bom, e essa M14 que eu tô aqui, ela tá no osso já, né? Nossa, ela tá muito zoada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe a munição de 308. Trouxe munição 9mm, que é pras... Pros revólver e pistola em geral, né? Temos aqui a alça da bandoleira, que diminui o peso dos rifles e da espingarda, né? Isso aqui. Então, pra mim aqui atualmente, isso aqui não serve pra muita coisa, não. As pistolas... Essa aqui, ó. Essa M9 tá novinha. E ela tá com uma mira red dot nela. A mira red dot, ela aumenta a chance de crítica, eu acho. Eu posso desequipar ela, remover a modificação, eu posso remover a mira dela e colocar essa mira, por exemplo, no meu rifle agora. Aqui, ó. Eu posso adicionar a mira aqui no rifle. Essa mira aqui, ela aumenta a chance de crítico, se eu não me engano. Aumenta pouco, mas aumenta. Eu tô com a pistola aqui, que eu peguei agora, né? Vamos colocar ela nessa mochila aqui. Passar pra mochila. Depois eu vou usar as pistolas também. Passa pra cá. A coronha diminui o peso também, né? Dos rifles. Né? Só os dois rifles só que funciona essa coronha. Então, pode guardar. Eu não tenho nenhum dos dois. O que mais que eu trouxe aqui? Munição de espingarda, pode colocar aqui também. Munição 9mm, pode colocar aqui também. Aí, eu tenho aqui um carregador da M14. Deixa eu pegar aqui. Posso mandar pra... Pra minha mochila. Não, pode deixar ela aqui, né? Aí, eu vou abrir essa munição aqui, 308. Começar a dar uns tiros, né? Tá na hora. Tá aberto. Mandei esse carregador. Aqui eu posso carregar já, ó. Se eu segurar o R. Deixa eu ver aqui, ó. Não, porque eu tô com a chave de fenda na mão. Deixa eu equipar aqui, ó. Vamos ver. Ó, tá vendo, ó? Carregador de balas. Tem zero... Né? Zero projéteis nele. Vou colocar. Ó lá. E aí, ele tá carregando, ó. Vou acelerar aqui. Ó. Colocou 20 munições nela. Isso já vai me dando XP de recarga, né? Se eu olhar aqui, ó. Nas minhas habilidades, ó. Tá me dando XP de recarga já. Né? O traço de pacifista, se eu não me engano, ele diminui o ganho de XP de todas essas essas daqui, ó. Tudo. Mira, recarga, machado, tudo aqui, ó. De mira até manutenção. Acho que até lanças, na verdade. Diminui a XP ganha, né? Com qualquer tipo de arma. Acho que isso inclui a mira e a recarga. Eu não tenho certeza disso que eu tô falando, mas eu creio que sim. Né? Então, ainda sobrou ali 20 munições. Aí, eu posso agora carregar aqui, ó. Colocar o carregador na arma, ó. Segurando o R. Certo? E acho que ele já até engatilhou. Vamos segurar o R aqui, ó. 19 mais 1. Se eu engatilhar de novo, vai ficar 18 mais 1. Ele vai tirar uma fora, né? Então, já tá engatilhada já e tá pronta pra atirar. E agora com mira pra aumentar a chance de crítico. Aí, sobrou ainda 20 munições. Acho que eu tenho mais aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem mais aqui. Deixa eu abrir essa aqui também. Aí, boa. Com fome. Comer alguma coisa aqui. Comer um quarto desse troço. Batata. Certo? Fumar. Ah, eu trouxe um carregador de rifle aqui, ó. Mas eu não tenho, por enquanto, a munição pra ele. Quer dizer, eu tenho a munição, mas eu não tenho o rifle, né? Colocar ele aqui no chão também. Certo? Armas no Project Zumboy de Vanilla não tem muita, tá? São dois rifles de precisão, né? Dois rifles de assalto. O M14 e o M16. E, se eu não me engano, acho que cinco pistolas e um revólver. Eu acho que, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Tá? Então, não tem muitas opções, não. Vamos lá fora dar uns tiros. Deixa eu tomar aqui... Fumar. Aí, beleza. E o resto não vai me atrapalhar muito, não. Vambora. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha gangue. Ah, tá ainda neblina ainda pra me ajudar, pô. Droga. Eu vou dar uns tiros aqui pra baixo aqui, pra eu chamar a atenção dos zumbis aqui pra baixo, ó. Dá uns tiros. Dá um tiro aqui pra já chamar os que estão lá pra trás, ó. Vamos começar a dar uns tiros aqui, ó. Vamos ver quanto vai me dar de XP cada tiro, ó. Eu nunca dei nenhum tiro, ó. Vamos ver, ó. Vou tentar acertar isso aqui, ó. Errei. Ó. Zero de XP. Vamos lá. Crítico, 172. 0.35 de XP. Imagina o tanto que vai demorar pra upar a mira. Né? A mira, ela serve pra praticamente todos os status aí de tiro. Né? Precisão, é... Tempo pra você conseguir mirar no zumbi, né? Porque é esse tempo que a mira vai de verde pra... Eu tô em pânico. Eu acho que isso também altera. Deixa eu tomar um calmante aqui. Aí, deixa eu acelerar um pouquinho. Calmante nem tá conseguindo fazer efeito de tanto zumbi que tem lá embaixo. Vamos ver. Vamos dar mais uns tiros aqui. Errei. Acerta, meu filho. Deixa eu tentar mirar pra cá, ó. Aí. Tem que tá esse símbolozinho em volta do zumbi, tá? Se não tiver, não acerta. Eu sou ruim mesmo, tá? Não adianta não. Olha lá. Acertei um tiro, deu quanto de XP agora? Foi pra 0.71, né? Ou seja... É... Deu mais XP acertar do que... Tinha dado 0.35? Deu mais XP acertar do que matar? Acho que deu a mesma XP. Eu acho que deu 35,5 na verdade, né? E aí deu 71 agora. É, acho que foi isso. Eu achava que matar o zumbi dava mais XP. Ó. Tome tiro, ó. E não acerta nada. Aí, acertei mais um. Vamos ver. É, foi pra 1.06 agora. É isso mesmo. Dá... Cada tiro acertado tá dando 0.35,5 de XP. Meu Deus do céu. Ó. Acabou a munição. Acho que eu já consegui chamar já a maioria dos zumbis pra cá. Agora eu vou trazer eles mais pra cá. Por enquanto eu não vou pescar, né? Eu tô cheio de peixe guardado. E eu já tô bem... Bem alimentado, né? Então eu tô gordo já, na verdade. Tô com 87 quilos. Então eu dou uma segurada aí comendo só vegetais por enquanto. Quando eu chegar ali a... O peso ali mais ou menos em 83, aí eu volto a comer. Vamos lá. Vamos tentar acertar mais uns tiros aqui. A recarga, né? Aparta o R, ó. Pra recarregar. Ó lá, tá recarregando tudo. Ó. Demora, viu? Ó lá, ele tá colocando a munição. Aí, carregou. Inseriu o carregador. Vamos lá. Vamos tentar dar uns tiros aqui. Tem que tomar cuidado pra eu não cair, né? Já caiu uma vez, já. E pra mirar agora aqui? Bora. Se eu dar uns tiros aqui, eu começo a trazer zumbi, tá? Minha mira ficou pior ainda agora. Eu não sei se escala com o can... Acho que a arma tá emperrada. Ó, tá vendo? A arma tá emperrada, ó. E aí, se você quiser, ou você segura o R e clica aqui, né? Ou então você aperta o X. Ó lá, o X ele desemperra de uma vez, ó. Né? São alguns atalhos aí que pode... Fazer você ganhar tempo. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim de tiro. Aí, boa. Boa nada, não acertei. Eles ficam embaixo de mim aqui. Eu vou tentar vir pra essa lateralzinha aqui, ó. Porque aí eu consigo pegar eles vindo, ó. Aqui, ó. Aqui eu pego eles chegando, ó. Aí, boa. Aí, garoto. Só segurar o botão agora. E deixar atirar. Não acerta um, cidadão. Tome bala. Se eu não acertar... Ó, tem uma... Uma espingarda nas costas desse policial aqui, ó. Tô tentando acertar esse aqui, ó. Acabou a munição de novo. Vamos recarregar. Olha lá, ó. Vai mostrando ali ele colocando, ó. Bem na manha, ó. Vamos lá. Tiro. Esse tá com uma machadinha nas costas, hein. Toma. Emperrou, ó. Apertar o X. Pra desemperrar. Acho que a arma vai quebrar já, já, tá? Não fica muito feliz, não, que... Essa arma já tava no osso. Caramba, eu não acerto um tiro, mano. Negócio tapei aqui. E aí, se você ficar andando, piora ainda mais sua mira, tá? Aê, acertei. 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 Ua! Aê, pô. Mais alguém? Aqui, ó. Toma. Toma. Aê, beleza. Eu preciso dar 12. Preciso pegar a calibre 12 pra... Vamos ver se eu consigo carregar aqui de novo. Ainda tem munição pra caramba. Acelera. E toma e tiro. Cadê os caras? Vem aqui, tia. Nossa, acertei. Um, meia, oito. Ó, ela vai buscar o cara lá embaixo. Tentar acertar esse aqui, ó. Não consigo nem mirar nele. Se você não acertar em nada, tá? Você tá gastando munição à toa. Porque você não ganha XP se não acertar. Por isso que é importante a mira tá marcada em cima do zumbi. Tô tentando acertar aqui, mano. Mas tá difícil. Puxar pra cá de volta, ó. Pra eu ganhar visão deles de novo, ó. Aê, boa. E agora é só tiro. Olha, não acerta, não acerta. Quebrou a arma, ó. Certo? Agora vamos voltar pra casa. Deixa eu usar o andar até aqui. Pra não arriscar, né? Vambora. Voltar pra casa. Pode correr. Pera aí. Aí, pode correr pra deixar os zumbis pra trás. Eu chamei muitos zumbis pra cá agora, né? Vambora. Zé Ninguém, senhor das armas. Olha o tanto de zumbi aqui, ó. Podia ter usado essa área aqui, né? Pra dar uns tiros. Quase nada de zumbi perto de cá. Deixa eu ver como é que tá aqui minha... Minha gasolina. Informações do gerador. Estamos com 72% e a condição 53%. Tem que tomar cuidado que já já eu tenho que reparar esse gerador aí. Voltar lá pra dentro de casa. E agora dar uns tiros de pistola. Eu tenho uma pistola que tá com a condição ótima. Voltar aqui. Quanto eu consegui de XP? 6. Essa M9 aqui. Vamos remover aqui a modificação do rifle. Remover. Manda o rifle pra cá. É... Velocidade da mira. Red Dot, ó. Não é crítico, não. É velocidade da mira. Tá escrito ali. Então, aí voltando aqui. Vamos lá. Aí eu tenho aqui uma M9, né? E uma M19-11. A M9 das pistolas, ela é a mais fraca. Acho que são 3 pistolas e 3 revólvers, tá? Não são 5 pistolas. Acho que são 3 pistolas e 3 revólvers. A M9, ela é a que cabe mais munição, mas ela é a mais fraca e a que faz menos barulho. Né? A M9. A M19-11 é a meia boca aí, né? Das pistolas. A mais forte... Tem mais uma pistola. Eu não lembro o nome dela, mas tem mais uma que seria a mais forte das pistolas. Então, a M19 aqui, ela já tá com alguma munição já e ela tem um carregadorzinho nela. A M9 também. Vou equipar aqui o... Adicionar o mod na M9... Não, na M19, né? Que já tá já meio zoada. E ela é mais forte. Vou adicionar aqui nela. Aí, beleza. Equipar ela. Posso colocar no coldre também a pistola e os revólvers, né? Posso colocar no coldre, tranquilo. Ela já tá meio zoalada. Dá pra ver a modificação nela. Dá pra ver em cima dela ali a modificaçãozinha. E aí, a munição de todas as pistolas e revólvers sempre vai ser a de 9mm. Tá? Então, deixa eu colocar a munição de volta aqui da ponto 308. Né? Tem munição 556. Tem munição, acho que 226 também. Cada uma é específica, né? Na verdade, a 308, ela vai também no... Nenhum rifle, né? Ela vai em um dos rifles. Só não lembro qual, tá? É muita informação. Não vou lembrar agora. Deixa eu abrir aqui. E o mais importante é decorar as informações básicas. E eu preciso achar o meu... A minha espingarda. Porque eu tô cheio de munição de espingarda já. E dá pra fazer um arregaço pra ganhar XP, né? Com a espingarda. A gente pode até serrar o cano dela. Pra diminuir o peso. Né? Diminuir o range. E diminuir o peso também. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho munição. 60 munições aqui. Tô com fome de novo. Deixa eu comer aqui alguma coisa. Pode comer um quarto disso aqui. Aí, beleza. Bem alimentado agora. Toma um calmante. É muito zumbi, né? Às vezes não faz nem diferença se você tomar um calmante. Mas um cigarrinho... Cigarrinho vai bem. Pronto. Pitei. Tô cansado. Tô cansado de ficar mexendo com as armas. Vamos lá. Vamos dar uns tiros lá fora. Mesma coisa aqui, ó. Segura o R, ó. Engatilhar. Ela já tá engatilhada. Na verdade, ela tá com munição. Posso apertar o R aqui pra pôr mais, ó. Aí, ela tá mostrando... É que os mods estão aqui em cima. Deixa eu arrastar o mod um pouco mais pra baixo, ó. Pera aí que eu não tô conseguindo arrastar. Ih, não consigo arrastar tudo de uma vez. Aqui, ó. Clica com o botão direito. É... Aqui, mover. Todas as barras. Tá ativado. Por que que não tá movendo todas as barras? Agora não tá movendo nenhuma. Deixa eu ver. Ih, mano. Não tá movendo as barras tudo de uma vez aqui. Mas dá pra ver ali a munição ali atrás, ali, ó. Vou segurar o R aqui. Aí inserir o carregador. E bora dar uns tiros de novo. Não consigo pegar um de mira. Eu acho difícil. Eu tenho bastante munição, mas eu acho que não vai rolar, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uns tiros aqui. Acho que vai ser bonito, hein. Eita, pombó. Coisa linda. Já tomou um crítico, já. Aqui é só segurar o botão, ó. Carrega. E tome tiro. Tá emperrada. Carrega, filho. Ué, ele tirou o carregador? Ele tirou o carregador. Põe o carregador de volta. Carrega. Ah, não, né. A munição da 9mm é só da... É só da M9. A munição da 1911. Eu acho que é a mesma da Magnum. É 0.45. É, não. Falei besteira. Elas não usam tudo 9mm, não, pô. Viajando. É pistola errada. Já comi bola, já. Fazia tempo que eu não mexia com as munições. Esse aqui pode voltar pra cá. É essa daqui, ó. Deixa eu remover a modificação dela. Aí, volta lá pra cá. Coloca a modificação na M9. Beleza. Tá equipada. Vamos carregar ela. Equipa na mão primária. E recarrega. Deixa eu ver agora. Da 9mm é da M9. Aí, colocar munição. Pode pôr tudo. Ê, transformei em caixa. Mas por que ele não tá carregando? É 9mm a munição dessa pistola. Ela tá sem carregador? Espera aí. Deixa eu desequipar ela. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela tá sem carregador. Achei que ela estivesse com carregador, pô. Eu tenho munição, mas não tenho carregador. E daqui eu tenho carregador e eu não tenho munição. Eu só tô com munição de 308 e 9mm. E munição de espingarda. Putz, que sacanagem. Me ferrei. Achei que ia dar vários tiros agora, mas eu não tenho carregador da M9. Colocar munição aqui de volta. Certo. Deixa eu pegar meu machetinho aqui. Deixa eu ver se tá lá embaixo, lá, minha M16. Equipar aqui na mão primária. Bom, na verdade, deixa pro próximo episódio. Esse aqui já acabou ficando longo demais. Já deu pra dar uns tiros. Deu pra ir lá pegar munição e tal. No próximo episódio, a gente já provavelmente colhe lá aquele material lá. E eu falei que ia ir lá na livraria, né? Daqui do lado da delegacia. Aqui, inclusive, deixa eu marcar aqui, ó. Ah, eu tô sem caneta. Depois eu marco. Que já foi, já a delegacia. Já tá explorada, já. Aqui, ó. Tem livraria aqui, ó. Eu esqueci, mano. Acabei esquecendo. Uma hora eu vou ter que voltar lá pra pegar a viatura. E aí eu pego lá. Então, no próximo episódio, provavelmente, vamos ver se a gente consegue mexer aí com os carros e tentar aprender a... A fazer ligação direta, né? Pra não ficar dependente aí do... Mas quando eu for lá buscar a viatura, eu vou a pé, viu? Esse rolê vai ser feito a pé. Então, vai ser demorado. Não é perigoso, né? Porque a pé é muito mais fácil de desviar dos lumbis do que de carro. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos com 7 de XP. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau.